Estamos de volta com a Notícia da Manhã, agora vamos falar de esporte. Agora vamos ver como é que foi a abertura da fase de quartas de final entre o Flamengo do Rio e o Fluminense do Piauí. Confira. Copa do Brasil Sub-20, Estádio da Gávea, Rio de Janeiro, Flamengo do Rio de Janeiro e Fluminense. Peraí, Fla-Flu? Ah, mas é o Fla-Flu-Bistão, metade do Piauí e metade do Rio de Janeiro. E olha que esses jogadores aí do Flamengo, nove deles estiveram nos relacionados da última partida do profissional. Mas o que importa é bola rolando e bola na rede. Rian Luca, camisa 9, fez 1x0 para o Flamengo no finalzinho da primeira etapa. Biloca empatou para o Fluzinho, isso mesmo, Biloca. De tanto sofrer, o Fluminense não aguentou mais. Igor Jesus fez 2x1. E Igor Jesus fez 3x1. Placar final. Jogo de volta vai ser no domingo, aqui em Teresina, no Lindolfo Monteiro.